Ferozes, estratégicos e exibidos. Assim são os Duba Boys, uma coalizão de leões machos que desafiaram todas as probabilidades e se tornaram mestres em caçar búfalos sob o sol inclemente do delta do Ocavango. E acredite, a genética dessa coalizão de leões machos vai te impressionar. Mas o que faz desses leões tão especiais? Ao longo da história selvagem, sempre houve rumores de leões maiores, mais fortes e mais destemidos do que o normal. Alguns relatos de felinos acima da média parecem ser lendo ou algo do tipo, mas e se a genética pudesse realmente explicar a existência desses gigantes? É isso que veremos hoje, então deixe seu like e vamos nessa! Nós estamos na jornada para fazer 500 mil inscritos, são 4 anos sonhando com esse momento. Nós te pedimos que está aqui nesse vídeo agora, se você não é inscrito, por favor nos ajude a concluir essa nossa meta. Seria incrível se nós conseguíssemos chegar a 500 mil inscritos ainda em 2024. Contamos com a sua ajuda. Vamos para o vídeo. Desde o início dos tempos, o reino animal nos presenteou com espécimes que desafiaram o entendimento comum. Leões que pareciam forjados de um molde diferente, mas robustos, mais poderosos. E essa diferença pode ser mais do que apenas um capricho da natureza. Pode ser o resultado de gerações de seleção natural, onde apenas os mais aptos, os mais fortes, sobreviveram. E quando falamos dos Duba Boys, estamos falando de uma elite selvagem de predadores que aperfeiçoaram a arte da caça a um nível quase mitológico. Imagine a vastidão do Delta do Ocavango, um lugar onde a vida e seu fim estão em constante balanço, onde cada dia traz um novo desafio. Nesse cenário, leões normais poderiam se contentar com presas menores, mas não os Duba Boys. Eles escolheram a presa mais imponente, os búfalos. Caçar búfalos adultos não é apenas um teste de força bruta, é um desafio de inteligência e estratégia. Os búfalos são imensos, formidáveis e em bando, quase invencíveis. Ninguém gostaria de enfrentar um búfalo enfurecido, e a verdade é que eles espantam a maioria dos leões. Então o que acontece quando um grupo de leões decide transformar esses gigantes em suas presas preferidas? Aqui não se trata de caçar um búfalo mediante uma boa oportunidade, mas sim de caçar búfalos por preferência, ignorando todas as outras presas para isso. Esses leões se arriscavam todas as vezes que decidiam se alimentar. Os Duba Boys não são apenas leões, eles são lendas vivas. Sua história é marcada por bravura, tragédia e uma série de vitórias que deixariam qualquer um admirado. Mas como esses leões chegaram a esse ponto? Qual foi o caminho que os levou a dominar uma das regiões mais desafiadoras da África? E mais importante, o que a genética tem a dizer sobre sua incrível habilidade e tamanho? Bem-vindos a Botsuana, um dos destinos mais icônicos da África. Conhecido por sua vasta biodiversidade e paisagens deslumbrantes, no coração dessa nação encantadora encontramos o Delta do Ocavango, um lugar marcado por confrontos épicos e que revela uma natureza incrivelmente forte. O Delta do Ocavango é o maior delta interior do mundo, formado onde o rio Kubango encontra uma placa tectônica no deserto de Kalaari. Esse ecossistema único é um paraíso natural em meio à aridez que existe à sua volta. Toda a água que atinge o Delta é evaporada, nunca chegando a nenhum mar ou oceano. Anualmente, cerca de 11 quilômetros cúbicos de água fluem por essa região, criando um mosaico de canais, lagos e ilhas que abrigam uma das mais impressionantes concentrações de vida selvagem do planeta. A geografia do Delta do Ocavango é fascinante. A área é extremamente plana, com menos de 2 metros de variação em sua profundidade ao longo de uma área de 15 mil quilômetros quadrados. Durante a estação de chuvas em Angola, o rio Kubango drena a água das planícies angolanas e meses depois essa água se espalha pelo Delta, atingindo seu pico entre junho e agosto. É durante esse período de cheias que o Delta triplica de tamanho, atraindo animais de todas as direções, criando assim um verdadeiro espetáculo da natureza. A flora do Delta do Ocavango é tão rica quanto diversa. Palmeiras e papiros são comuns, adaptando-se às condições sazonais de inundação. O clima da região, com suas chuvas concentradas no verão e temperaturas que podem chegar a 40 graus Celsius, contribui para a dinâmica desse ecossistema. A fauna do Delta é igualmente deslumbrante. Elefantes, búfalos, hipopótamos e uma variedade de antílopes, incluindo o Haru, Citatunga e o Cobuslete, habitam essa área. Predadores como leões, leopardos, cheetahs e hienas também são abundantes aqui, atraídos pela grande quantidade de presas. Além disso, o Delta é um paraíso para observadores de aves, com mais de 400 espécies registradas, incluindo a majestosa águia pescadora africana e o colorido rolieiro de peito lilás. Neste cenário exuberante e desafiador, surgem os protagonistas da nossa história, os Durba Boys. Estima-se que entre 1991 e 1992, um grupo de leões tenha nascido na região de Delta do Ocavando. No entanto, eles só foram avistados juntos pela primeira vez em 1996, nas planícies de Duba, de onde deriva seu nome. Como dominavam completamente essa área, foram batizados de Duba Boys. A história inicial dessa coalizão é envolta em mistério e controvérsia. Guias de safari locais não tinham certeza se a coalizão era composta por seis ou oito leões, pois em algumas ocasiões foram avistados apenas seis deles juntos, enquanto em outras duas vezes foram vistos oito leões. Mas essa incerteza se deve ao fato de que os Duba Boys costumavam fazer suas rondas em duplas, o que dificultava a contagem exata. Um turista que visitou a região de Botsuana durante três anos consecutivos relatou sua crença de que originalmente eram oito leões, dos quais dois teriam sucumbido precocemente nas mãos de caçadores de troféus, já que seus corpos nunca foram encontrados. Independentemente do número inicial, o que sabemos é que os Duba Boys foram crescendo em experiência e força, reinando sobre as planícies de Duba em Botsuana. Desde cedo, eles seguiram o caminho típico de coalizões de leões, destronando outros machos e conquistando territórios. Contudo, o que os diferenciava de outras coalizões era sua habilidade incomparável de caçar búfalos adultos, uma façanha que poucos leões ousam tentar. A caçada de búfalos é uma tarefa perigosa demais. Búfalos são presas formidáveis, conhecidos por sua força resistência e pela capacidade de retaliar ferozmente. A maioria dos leões evita esses gigantes devido ao risco elevado de ferimentos fatais. Quando as leoas os caçam, geralmente fazem isso em grupo e com a ajuda do macho dominante do bando. Ou seja, caçar um búfalo requer trabalho em equipe e experiência. Leões se colocam nessa situação arriscada apenas quando tem a oportunidade perfeita e não de forma rotineira. Porém, os Duba Boys não eram como a maioria dos leões. Eles se especializaram em caçar esses colossos e não o faziam apenas por necessidade, mas por uma combinação de prazer e desafio. Desde jovens, os Duba Boys mostraram uma aptidão incomum para enfrentar búfalos. Talvez fosse a genética. Talvez fosse a necessidade de se destacar em um território repleto de competidores. O que quer que fosse, eles rapidamente se tornaram mestres na arte de derrubar esses enormes herbívoros. À medida que os anos passavam, suas habilidades apenas se aprimoravam e sua reputação como caçadores de búfalos se espalhava. Dois irmãos em particular se destacaram entre os Duba Boys. Unidos por laços de sangue forjados pelas batalhas que enfrentaram juntos, eles desenvolveram uma técnica que beirava a perfeição. A cada batalha, a cada tentativa de caça, eles ganhavam mais experiência, aprendendo a melhor maneira de isolar e derrubar os búfalos. Essa técnica era um espetáculo de precisão e estratégia que deixava todos os que testemunhavam maravilhados. Eles não eram apenas predadores, eram verdadeiros estrategistas que desafiavam as probabilidades e saíam vitoriosos. E assim, enquanto a lua começava a se erguer sobre o vasto e misterioso delta do Ocavango, a lenda dos Duba Boys continuava a crescer. Mas a história deles estava apenas começando. Em um dia aparentemente comum, uma manada de búfalos estava a caminho de um dos muitos pontos de água do delta. Grandes e poderosos, os búfalos são conhecidos por sua força bruta e capacidade de defesa. Pesando entre 500 e 900 quilos, com chifres afiados capazes de causar ferimentos graves, esses gigantes são presas formidáveis. No entanto, naquela tarde, eles estavam prestes a enfrentar a maior força do Ocavango, os Duba Boys. Como um observador atento, é possível ver o cenário se desenrolando. A manada de búfalos, relaxada e confiante, movia-se lentamente em direção à água. O sol brilhava intensamente no céu e o calor do dia começava a fazer efeito. Os búfalos, com sua pele espessa e músculos robustos, eram mestres em se proteger de predadores comuns. Mas hoje, o perigo não era comum. Os Duba Boys, escondidos na vegetação, observavam atentamente cada movimento da manada. Eles não eram apenas caçadores, eram estrategistas meticulosos. Os Duba Boys desenvolveram uma técnica única e altamente eficaz para caçar búfalos. Primeiro, eles observavam a manada de longe, identificando não os médios ou os menores búfalos, mas os maiores e mais fortes indivíduos. Sabiam que esses búfalos, embora perigosos, ofereciam mais carne e, portanto, valiam o risco. Eles esperavam o momento perfeito, movendo-se com uma precisão silenciosa através da vegetação, suas silhuetas quase invisíveis no calor ondulante do delta. A caçada começava com um ataque coordenado. Os dois irmãos que formavam o núcleo da coalizão eram mestres em isolar a sua presa. Eles cercavam o búfalo escolhido, forçando-o a se separar do restante da manada. Aqui começava uma verdadeira dança de morte. Os leões não atacavam imediatamente. Em vez disso, eles usavam táticas de desgaste, atacando e recuando, evitando os chifres perigosos e cansando o búfalo. Esse ciclo de ataques rápidos e evasivos continuava até que o búfalo, exausto e desorientado, começava a mostrar sinais de fraqueza. Nesse ponto, os Dubabóis faziam o movimento final. Com precisão letal, eles atacavam o pescoço e a garganta do búfalo, sufocando-o, até que sucumbisse. Era uma exibição impressionante de força e estratégia, algo que poucos outros leões seriam capazes de realizar com tal consistência. As estatísticas de sucesso dos leões em caçar búfalos são geralmente baixas, com apenas cerca de 20% das tentativas, resultando em uma captura bem-sucedida. No entanto, os Dubabóis tinham uma taxa de sucesso muito maior do que isso. Veja, leões caçam à noite, e os Dubabóis também usavam o manto da escuridão noturna para os encobrir antes de um ataque. Porém, o calor do meio-dia não era impedimento para que esse grupo de leões se deliciasse com carne de búfalo, uma atitude em comum para leões machos. A dieta predominante de carne de búfalo teve um impacto visível nas habilidades e no corpo dos Dubabóis. Alimentar-se regularmente de uma presa tão grande e nutritiva permitiu que esses leões desenvolvessem uma musculatura incomum e uma força de mordida impressionante. Seus corpos tornaram-se mais robustos e poderosos, adaptados perfeitamente para a vida de caçadores de grandes presas. Além disso, a caça constante durante o dia, quando a maioria dos leões preferiria descansar, tornou os predadores ainda mais formidáveis. Sua musculatura era evidente. Parecia que aqueles leões estavam se modificando geneticamente, porém, apenas a sua alimentação que era diferenciada. Com sua habilidade refinada e corpos poderosos, os Dubabóis começaram a usar as mesmas táticas que empregavam contra os búfalos para dominar outros leões na região de Okavango. Eles eram conhecidos por sua agressividade e determinação em expandir seu território. Coalizões rivais que anteriormente reinavam sobre certas áreas foram rapidamente derrotadas. Os Dubabóis utilizavam sua técnica de desgaste e ataques coordenados para desmantelar as defesas de outros leões, forçando-os a se submeter ou fugir. Esse domínio lhes permitiu conquistar bandos de leoas e expandir seu território. Cada vitória trazia mais território, mais presas e mais descendentes. Eles reinavam supremos e seu nome tornou-se sinônimo de força no delta do Okavango. Mas como já sabemos, a vida selvagem é implacável. Ou talvez esse seja apenas o ciclo natural da natureza, a selvageria. Pois até os maiores guerreiros enfrentam a derrota. Enfrentar búfalos era uma tarefa perigosa e mesmo os leões mais experientes podem ser feridos mortalmente. Um dos irmãos foi gravemente ferido durante uma dessas caçadas. Os chifres de um búfalo perfuraram seu flanco, causando uma ferida profunda e infeccionada. Apesar de sua força e resistência, o leão sucumbiu a infecções dias depois. Sua majestosa vida foi abreviada pela lei da selva. Outro membro da coalizão encontrou seu fim nas garras de uma coalizão rival. Em uma batalha feroz pelo controle de um bando de leoas, ele foi superado pelo número superior de adversários. Seus irmãos lutaram bravamente para resgatá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos graves. Conforme os anos passaram, a poderosa coalizão dos Nubabóis começou a diminuir. Dos muitos membros originais, apenas dois irmãos permaneceram, agora veteranos de guerra, endurecidos pelas batalhas e desafios enfrentados. Esses dois leões com aproximadamente nove anos continuavam a caçar búfalos, desafiando as expectativas sobre a longevidade e capacidade dos grandes predadores na natureza. E em Delta do Okavango, um novo protagonista emergia, Skimmer. Um jovem e ambicioso leão, filho de um dos Nubabóis. Skimmer havia deixado o bando para buscar seu próprio caminho, mas a expansão humana e a falta de território disponível o forçaram a retornar. Ele trouxe consigo seu próprio bando, pronto para reivindicar uma parte do território que seus ancestrais haviam conquistado. Nessa mesma época, os Nubabóis remanescentes estavam envelhecendo. Embora ainda fossem formidáveis, o peso dos anos começava a se manifestar. Eles decidiram concentrar seus esforços em manter e proteger apenas três de seus muitos bandos conquistados. Uma tarefa que ainda exigia grande dedicação devido sua idade avançada. O irmão mais novo optou por juntar dois bandos sob seu comando, enquanto o mais velho decidiu permanecer com um bando menor na companhia de sua amada, Madital. Madital, a leoa que havia sido a companheira fiel do irmão mais velho, era uma figura de força e resiliência. Seu nome, que significa Mãe dos Leões, carregava um peso simbólico profundo. Durante anos, ela foi uma parceira dedicada, compartilhando a liderança e a proteção do bando. No entanto, a chegada de Skimmer mudaria tudo. Skimmer percebeu a vulnerabilidade do Dubabói mais velho. Assim, viu uma oportunidade. Em 2008, ele desafiou o Dubabói veterano para um confronto mortal. A batalha foi intensa. Um jovem leão em seu auge contra um guerreiro envelhecido. Skimmer, com sua força renovada e agilidade, rapidamente ganhou vantagem. No entanto, quando chegou o momento de finalizar o Dubabói, ele hesitou. Skimmer não teve coragem de matar o leão idoso. Em vez disso, ele o deixou gravemente ferido, uma decisão que se provaria cruel. O velho Dubabói sucumbiu dias depois, vítima de uma infecção nas profundas feridas de batalha. Magital, grávida e enfrentando a perspectiva de criar sua prole em um ambiente hostil, tomou uma decisão desesperada. Sabendo que Skimmer poderia ameaçar seus filhotes, ela fugiu enfrentando desafios ainda maiores em sua jornada para proteger seus filhos. Temos um vídeo inteiro sobre a jornada da Magital aqui no canal. Te convido a assistir depois que esse aqui acabar. O irmão mais novo dos Dubabóis, agora solitário e envelhecendo, continuou a proteger seu território. No entanto, sem o apoio do seu companheiro e com o peso dos anos se fazendo sentir, ele encontrou seu fim de maneira semelhante. Durante uma caçada, ele foi ferido mortalmente por um búfalo, sucumbindo às feridas no ano de 2008. Os Dubabóis viveram uma vida extraordinária, marcada por coragem e estratégia e uma habilidade única para caçar búfalos adultos. Eles desafiaram as expectativas e reescreveram as regras da sobrevivência no Delta do Ocavango. Seu legado é lembrado não apenas pelas batalhas que venceram, mas pelas histórias que inspiraram e pela lenda que deixaram para trás. Eles tiveram muitos descendentes, garantindo que seu DNA continuasse a influenciar a próxima geração de leões. Foram vistos em ação por centenas de turistas, deixando uma impressão indelével na memória daqueles que tiveram a sorte de testemunhar sua majestade e força. Através de sua bravura e habilidade, eles demonstraram que a natureza está sempre em movimento, sempre evoluindo. Os Dubabóis nos ensinaram que a sobrevivência é tanto sobre força física, quanto sobre inteligência e estratégia. E enquanto suas vidas chegaram ao fim, suas histórias continuam a ecoar nas terras do Delta do Okavango. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. O like e a inscrição são totalmente de graça e seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias fascinantes como esta. Até a próxima, fui!